Bem, veio o MediVlog hoje, o MediVlog de hoje a gente vai falar um pouquinho, mostrar um pouquinho o procedimento cirúrgico e radicirurgia, pra vocês entenderem a rotina, né, o que acontece, né. Então, aqui a gente chega no hospital, a primeira coisa que a gente faz é se dirigir ao centro cirúrgico, antes de trocar de roupa, e aí, logo depois disso, né, você vai pra sala de cirurgia, ou toma um café um pouquinho antes. Depois você vai pra sala de cirurgia, e a sala de cirurgia, normalmente, quando você chega, você pede pra colocar o paciente na sala, converse com o anestesista, ele já sabe o caso, mas você explica direitinho, discute, geralmente a Indiana discute todo o planejamento que é feito do procedimento, já discutiu antes, mas a gente reafirma, aí espera o paciente induzir, e depois do paciente estar induzido, estar entubado, estar anestesiado, a gente começa a nossa parte do posicionamento cirúrgico, o instrumentador vai montando a mesa cirúrgica também, e aí, normalmente, a Indiana se divide, né, um vai desgermar, o outro vai escovar pra começar já a cirurgia, né, e entrar depois, né. Enquanto isso, né, é o processo de montagem da mesa. Depois disso, né, do paciente posicionado, anestesiado, é feita a crinotomia, que é a abertura do osso, você tem acesso ao tumor, né, e depois dessa parte, você faz a microcirurgia, nesse caso, foi a microcirurgia que a gente fez, pra retirada do tumor. E, durante a cirurgia, dentro do campo cirúrgico, vai estar a gente, dois neurocirurgiões, né, instrumentadora cirúrgica, nesse caso, cirurgia maior, tinha mais de um instrumentador cirúrgico, e a gente faz a parte, né, da retirada do tumor, da microcirurgia, e logo após a retirada desse tumor, a gente faz todo o processo de fechamento, como se fosse duas etapas, de abrir e de fechar. Depois, acabando o procedimento, a gente se dirige pra UTI, né, depois de conflito, tá tudo direitinho do paciente, ele acorda em sala, né, tá desperto, você faz o exame, você vai pra UTI pra passar o caso, né, pro intensivista, dizer o que foi feito, né, tudo direitinho. Então, acabando essa parte, aí, no caso, eu tinha também a radiocirurgia, fui fazer a radiocirurgia, segui o planejamento, aí com Ianda Rádio Onco, sempre tem um radioncologista, o físico médico faz o planejamento, a gente avalia conjuntamente com o radioncologista, aprova o projeto, pra outro dia, o planejamento, né, pra outro dia ser feito o procedimento. Então, não é no mesmo dia que a gente planeja e faz a radiocirurgia, ela é feita, os exames do paciente, pega esses exames, planeja, e depois, no outro dia, que vai fazer a radiocirurgia. Então, esse foi o dia, né, geralmente, dias assim, né, começa a ser de 7 horas e vai acabar só no fim da tarde e da noite, 7, 8 horas, tá bom? Espero que tenha ajudado, muito obrigado, acompanha aí, tem mais vídeo aí de VED Vlog, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.